A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet. Aqui estamos juntos para mais um programa Palavras para a Alma. Hoje vamos conversar sobre um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aqui tem uma informação importante para aqueles momentos em que você se sente meio desanimado. Então, o item que eu escolhi é o item 25, em que Kardec separou uma mensagem de François de Geneve, chamado A Melancolia. Então eu vou ler para a gente conversar. Sabês por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações? E vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo, que lhe serve de prisão, em vão os esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre influência, tomo-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas infressões que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que lhe vos reserva, aguardai, paciente, a libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo, o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso tempo na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos cargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, essa mensagem é muito encorajadora, né? Ela dá para a gente um ânimo, uma sensação boa de que as coisas vão melhorar, não é, gente? Aliás, essa é a parte consoladora do Espiritismo. É a gente estender o nosso olhar para o futuro. Mas essa mensagem chama atenção para essa vaga tristeza que nos acontece de vez em quando. Muito importante você prestar atenção a esses desânimos estranhos que te chegam do nada, que te aparecem sem muito motivo, no sentido de não aconteceu nada grande comigo para eu estar assim, mas eu estou sentindo isso. É desse tipo de melancolia que ele está se referindo. dessa que chega do nada, assim, que é de repente. Então, a gente tem uma sensação de saudade de algo que eu não sei, uma sensação de um momento melhor, que eu também não me lembro qual é. É esse estado que ele está descrevendo aqui. É diferente de um processo depressivo que decorre de um acontecimento, uma decepção, uma perda específica que você tenha vivido na sua vida. Isso merece uma atenção diferente da que a gente está aqui cuidando nesse instante. Nós estamos nos referindo a essa sensação que nos acompanha de repente. Então, o que os Espíritos estão dizendo para a gente aqui nessa mensagem? É importante você, ao perceber que está sentindo isso, não se deixar mergulhar nesse estado. Se lembrar que isso faz parte de todo o Espírito que está em processo de amadurecimento, que está passando por um momento, um momento de aperto aqui na Terra. Também aqui nesse capítulo, os Espíritos nos explicam que quando as provas estão com muita intensidade, quando está muito pesado, é sinal que ela já está perto do fim. Porque essa intensidade já é o final desse resgate. Então, todas essas informações, o que os Espíritos estão dizendo para a gente é calma, se acalme, isso tudo vai passar, isso aí tem tempo para passar, mas qual é a maneira como você passa por isso? Então, tem um texto do Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 64, que o texto chama-se Melhor Sofrer no Bem, referindo-se a uma carta de Pedro, em que ele diz, porque melhor é que padeçais fazendo o bem do que fazendo o mal. Então, se a gente passar pelas nossas dificuldades com revolta, complica. Aliás, acho que fica mais difícil ainda dela passar. Se a gente passar pelas nossas dificuldades com otimismo, de uma maneira em que a gente entenda assim, está doendo, mas essa dor, ela tem uma finalidade, e ela já está passando, e a gente pode servir no bem. Então, ele diz aqui, gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. Ou seja, qual é o bem que você pode fazer nessa circunstância que você está vivendo? Você pode não conseguir resolver o seu problema em por inteiro. Mas como você pode passar pelo seu problema do melhor modo, que para você é o modo possível? Vamos imaginar que você está passando por uma cirurgia, recuperação de uma cirurgia, e está muito difícil você passar por isso. Está exigindo de você ficar parado, está exigindo de você uma paciência que você não tem. Qual é o bem que você pode fazer? Você pode fazer leituras, você pode fazer evangelho no lar com seus familiares, você pode gravar programas aqui que nem eu, você pode escrever para pessoas que estão passando por situações difíceis, você pode fazer algum tipo de bordado, algum tipo de ajuda concreta para famílias assistidas. Qual é o trabalho do bem que você pode fazer mesmo estando parado em casa? Não é? Você pode se instruir, você pode preparar estudos, o que você pode fazer que te ajude a sofrer no bem, que te ajude a passar por essa adversidade trabalhando no bem, porque é isso que vai te dar força, é isso que vai te ajudar também a ter um pouco mais de paciência nesse momento. Então, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu estou com dificuldade financeira enorme, sem tamanho. Qual é o trabalho do bem que eu posso fazer? Enquanto essa minha questão está em processo de desenvolvimento, tem que encarar essa dívida, né? Encontrar esforços, fazer negociações, mas tá bom, enquanto você está resolvendo isso, qual é o trabalho do bem que você pode fazer? Será que você pode estudar para ensinar pessoas a cuidar das suas questões financeiras? Será que você pode ajudar a distribuir alimentos, sopa, café da manhã, para as pessoas em situações de rua? O que você pode fazer que te ajude a contribuir para algo no seu entorno? Você pode ser aquele que na casa espírita você ajuda a receber as pessoas, você pode ser aquele que coloca água flutificada para todos. Qual é a tarefa do bem que pode te ajudar a tornar a sua alma mais forte, mais corajosa? Então, meus amigos, é melhor sofrer no bem, ou seja, que a prova, que a dificuldade nos encontre no trabalho do bem. É isso que vai fazer a diferença para que a revolta não tome espaço no nosso coração, para que a cólera não tome espaço no nosso coração, né? E assim, a gente também vai olhando não só para o nosso sofrimento, mas ela também para as outras pessoas que passam por provas difíceis. A gente não vai comparar a nossa prova e tal, mas a gente sabe que não é só a gente que está sofrendo. Então, o que eu posso fazer para contribuir com a dor do outro, né? A gente sai um pouquinho do nosso egoísmo. Então, outra coisa importante que o Evangelho aqui nesse trechinho está falando para a gente, é que a gente às vezes acha que quem deveria estar sofrendo são as pessoas do mal, né? Então, é que se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, a gente fala assim, falando de um homem mau, eu estou no item 22, que escapa de um perigo, costumamos dizer, ah, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda emcipiente, prova mais longa, do que a um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. Mas, cuidado quando vos utilizais dessa frase, não suspeitais de que prosferís uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, a gente fala, ah, era melhor que morresse aquele mau. Enunciais uma enormidade, porque aquele que parte, concluiu sua tarefa. E aquele que fica, talvez, ainda não começou a sua. Por que então haverias de querer que o mau faltasse tempo para terminar, e que a outro permanecesse preso à terra? Então, o que os espíritos estão dizendo é, enquanto a gente está por aqui, nós temos muito a fazer. Então, os que ficam, que estão aqui, ainda tem algo para poder realizar. Ainda tem algo para trabalhar. Ainda temos aqui ajustes para fazer. E quem morre, já está com seus créditos ok, já está em outro nível, já está em outro processo, já está em outra direção, que a gente em breve vai encontrar também. Um grande abraço a todos, até nosso próximo programa. A Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.